Vem de saudades Tenho saudades dos sonhos finos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Quando parti, levei o sonho de um dia engraçado Ao meu amor, aos encantos do meu lado Pois tenho orgulho em ser quem sou Em muitos lados, ouvi raízes, ouvi os nossos fados Olhei o mundo com um sorriso de esperança E não deixei de ser quem sou Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos dessa terra tão querida Do meu país natal Tenho saudades dos sonhos finos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Passaram anos, eu conto os dias e relembro o passado Os bons momentos que no meu peito ardo E não deixei de ser quem sou Quando parti, levei o sonho de um dia engraçado Ao meu amor, aos encantos do meu lado Pois tenho orgulho em ser quem sou Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos dessa terra tão querida Do meu país natal Tenho saudades dos sonhos finos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos dessa terra tão querida Do meu país natal Do meu país natal Tenho saudades dos sonhos finos lá no alto da igreja Dessas cantigas que o meu povo deseja Desse meu Portugal Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida Dos meus amigos dessa terra tão querida Do meu país natal